Você que teve um AVC e tem dificuldade de movimentar o braço, já testou movimentar esse braço em posições diferentes? Você sabia que dependendo da posição você consegue movimentar o braço de forma melhor? Então fique aí que hoje eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar de uma dica simples, mas que faz muita diferença para você que tem dificuldade de movimentar o braço. Quando a pessoa tem um AVC, pode ser comum, pode ser que não seja o seu caso, mas pode ser o caso de várias pessoas, tá? De na hora de você levantar o braço para frente, ao invés de levantar o braço com o cotovelo estendido, esticado aqui, com o braço na posição certinha, Igual eu estou fazendo aqui para vocês verem, geralmente as pessoas abrem mais o cotovelo, inclinam o tronco e vão levantando a mão lá para cima com toda essa compensação. Isso a gente chama de compensação, né? Inclinação desse tronco, a abertura do braço lateralmente, dobrando esse cotovelo, enfim. E isso não é legal, não é legal estimular o movimento desse jeito, não é legal a gente fazer com que essas compensações aconteçam. Mesmo chegando até o alto, tá? Pela primeira vez, eu, Ludmila Tone, especialista em fisioterapia neurofuncional, e há 20 anos atuando na recuperação de centenas de pessoas que tiveram AVC, vou ensinar as principais orientações, exercícios e técnicas, entre outras estratégias que podem te ajudar no processo de reabilitação depois do AVC. Então, se você teve AVC ou é familiar de alguém que teve AVC, não pode perder essa oportunidade. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, irá acontecer o desafio em busca do movimento AVC, onde eu vou ensinar para as pessoas que tiveram AVC e seus familiares sobre o processo da busca de movimento após o AVC. Através de orientações, técnicas e exercícios que você vai poder fazer aí, no conforto da sua casa. Para participar, receber todos os avisos do evento, que é completamente online e gratuito, você só precisa clicar abaixo desse vídeo e se inscrever. Vamos juntos na busca do movimento depois do AVC? Então, talvez você se incomode com isso, ou talvez você sinta muita dificuldade. A mesma coisa acontece para abrir o braço, né? Então, você vai abrir o braço lateralmente, inclina o tronco também, abre com o cotovelo mais doverto. E aí, você tem que entender o seguinte, se você estiver nessa posição, igual eu estou, sentada aqui, quando você faz esse movimento do braço para cima, A gente tem uma força que atua sobre todos nós, que é a força de gravidade, que é nessa direção aqui. Ou seja, a direção é exatamente contrária da direção que você está fazendo o movimento. E ela atua como se fosse uma força que está resistindo esse movimento, né? Que está dificultando esse movimento. Então, é muito mais difícil você levantar o braço nessa posição do que você levantar o braço em algumas outras posições que a gravidade não atua dessa forma. Aí, você deve estar se perguntando, ah, mas a gravidade não muda. Não, a gravidade não muda. O que muda é a posição que a gente vai manter. Então, por exemplo, se você deitar de lado. Então, eu estou aqui deitada de lado, com o braço sobre o lado menos acometido, o lado mais acometido por cima, e com o braço aqui por cima, tá? Então, se você fizer o mesmo movimento nessa posição, a gravidade, a direção do seu movimento agora é, ó, horizontal. É uma direção diferente e não contrária do movimento da direção da gravidade, que é pra baixo. Então, pode ser que você consiga ativar esse músculo aqui de uma forma mais correta, de uma forma mais fácil do que quando você está sentada. Você pode também colocar alguns apoios aqui, ó. Eu vou colocar do travesseiro, que já está aqui, pra você também não deixar o braço cair, tá? Então, eu venho aqui, ó, continuo aqui, ó, e aí eu vou trazendo o braço pra cá. Porque se não tiver nenhum apoio aqui, igual eu fiz a primeira vez, pode ser que seu braço vá pra baixo aqui, entre muito, ó, tá? Então, é importante você colocar os travesseiros aqui, igual eu coloquei, pra você ir com o braço lá na frente. A mesma coisa pode acontecer de dificuldade quando você também tá de barriga pra cima. Então, eu vou te mostrar, ó. Barriga pra cima se equivale mais ou menos a sentado, tá? Então, imagina que você tá de barriga pra cima, esse lado é o lado mais acometido. Você tenta levantar, mas você já começa contra a gravidade. A gravidade tá pra baixo aqui. E você vai com o braço pra cima, na direção contrária. Novamente, como se você tivesse sentado. Então, nessa posição, pode ser mais difícil fazer esse movimento do braço. E, provavelmente, você vai compensar mais. Você vai utilizar padrões errados de movimento, que não é legal. O que gera o que a gente chama de neuroplacidade negativa, né? E que pode, aí, impedir você de conseguir o movimento e a função de forma mais correta, com o desempenho mais adequado possível. Então, por que fazer isso? Por que testar isso? E por que treinar isso? Pra você estimular o músculo que você tem que estimular. Pra você conseguir ativar exatamente o músculo que você precisa ativar. E começar a fazer o movimento de forma mais correta. E facilitando e estimulando o que a gente chama de neuroplasticidade positiva. Que é muito a base da repensão pós-AVC. Então, ainda não consegue sentado? Ainda não consegue de barriga pra cima? Teste de lado e treine de lado. Ah, treinei alguns dias de lado. No Dmy, acho que já tá um pouco mais forte. Testa novamente agora de sentado ou de barriga pra cima pra ver se você já consegue aí. Então, a gente precisa seguir aí uma sequência em termos de dificuldades e facilidades. E respeitar isso e ativar os músculos que a gente precisa ativar de forma mais correta possível. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, curta de vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe aí que talvez possa ajudar também. Porque eu tô aqui todos os dias falando de AVC pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.